Olá pessoal, tudo bem? Começando a nossa aventura aqui para ir até o empreendimento. Estamos aqui na estação Tamanduateí de trem. E o nosso objetivo é chegar até a estação Butantã. Não está muito movimentado hoje, mas vamos lá. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Bom, chegamos aqui Então Daqui a pouco eu vou colocar um mapa para vocês terem ideia de onde a gente está Por quê? Eu vejo vários vídeos das pessoas vindo aqui, mas às vezes falta uma coisinha, né? Não que esse seja completo Mas vamos lá Chegando aqui, subindo de um lado tem os empreendimentos e já estão prontos Aqui tem o quartzo E aí subindo aqui Eu vou pro outro lado da rua Pra que vocês Possam ter noção, tá? Ó Olha onde a gente tá No mapa Essa aqui é a torre 3 Torre 4 Torre 2 Daqui a pouco eu mostro a torre 1 Sabe o que eu acho interessante? Olha A magnitude do espaço Como é enorme Tudo aqui, olha 1,360 Olha como é grande Eu suponho que o critério de segurança Seja bem elevado Porque Pela quantidade de pessoas, né? Não vou dizer qual Mas Um desses aqui é o nosso Ó Ó Então andando Lembra, né? 3 4 Fazer uma aventura ali Olha a lisa Olha a lisa É bonita Ó Olha que interessante É fundo ali, ó É fundo ali, ó É bem fundo Ó Santa Amélia É a rua que a gente tá Ali na frente virando Emília Pilão Ó O 4 E aqui E aqui Aquelas Vagas externas, né? Que sempre gera uma discussão E acho legal quando tivermos a assembleia A gente conseguir tratar de uma forma bem legal pra todos, né? Pra que todos possam ter a tranquilidade, né? Gente, olha que bonito, né? Acho que o detalhe faz bastante diferença aqui do muro Me baseando, né? Nos outros que estão prontos Olha que graça Ó Temos mais empreendimentos aqui, né? E vamos pra Emília Pilão A rua sem saída Ó Pra quem Vem aqui Tem a barraquinha do pastel Será que ela vai ficar aqui? Dizem que é muito gostoso esse pastel Ó A rua sem saída Olha que legal Ó Olha que visão linda Ó Gente, aqui tem Acho que é o segundo, né? Andar do salão de festas Que legal, né? Aqui O nosso empreendimento Então, gente Tem Uma discussão Quando Alguém pergunta Prazo, né? De finalização A gente sabe que quando As pessoas Fazem a venda Às vezes elas exageram Ou não Só que o prazo Que tá aqui De término de obra É 11 de 2022 Claro que não vai Tudo isso A não ser que aconteça Alguma outra situação Que impeça, né? Mas a princípio A data Ela é prolongada Pra que se tenha Uma segurança Na construção E a entrega Pra mim Foi passado Em outubro Né? E pelo adiantamento Aqui do que a gente vê Vou mostrar mais Coisinhas aqui Pode ser que comece A vistoria Julho, agosto Né? Pode ser Aqui É claro Que eu não vou Entrar Óbvio Né? Mas eu tô andando Aqui, ó Com muito cuidado Porque eles ainda É... Estão em construção Eles não se responsabilizam, né? Ó, pra quem gosta De ficar entrando Na obra E filmar Não faça isso não, tá? Olha as As nossas gramas Ali, ó Uhul Olha que bonito Aqui é a nossa guarita É isso? Não, é ali, ó Né? Agora eu vou descer Mais um pouquinho Pra mostrar Uma linda visão Ah, antes disso, ó Aqui As caixas d'água Estão bem aqui Na Emília Pilon, tá? Ó, aqui na rua Sem saída Olha que bonito Ó, eu não vou me aproximar Tanto ali Por questão de segurança Mesmo, né? Mas ali no quartzo Tá vendo ali A questão da De um barranco ali Da fundação E tal Quer dizer A fundação tá lá dentro, né? Mas Com certeza Ali tem Tem que ter E teve Todo o estudo, né? Pra se fazer ali Prevendo já As condições do local Que ali realmente É um barranco Ali, ó Ali é um barranco Mas com certeza Tá bem estruturado, né? A tenda não ia fazer De uma forma A trazer Um prejuízo, né? Ó, tá vendo ali? Eu não vou até ali, não Complementando Ó, complementando Atrás da caixa d'água ali É um E ali na frente É o dois Então quem tiver ali Vai ter uma visão Incrível Muito bonita Essa visão aqui, ó Gente, só quem tá aqui Pra ter ideia Da altura que é E o quanto é bonito Uma Um dos motivos Que nos fizeram Comprar aqui É essa quantidade De verde Que tem A natureza Que é muito presente E hoje em dia É luxo Tá perto disso, né? Claro que tem Outros empreendimentos Aqui também Esses aqui Então tem uma visão Incrível também, né? Mas a entrada Por exemplo Desses aqui Não é aqui É ali em cima A nossa entrada É ali, ó Bem legal, né? Ó, Emílio Pilon Santa Amélia Empreendimentos O nosso Bonito, né? E a natureza Ó, ó Esse aqui é o Agatha Ó, olha a entrada Dele, que bonitinha Acho que vai ser Igual a nossa, né? Ó, que legal Bem aconchegante Ó, o estacionamento Lá, acho que ele vai ser Bem assim também, ó Com essas explicações Aqui, ó Tá vendo? Aí tem Eles aqui Ó, a gente Tá indo Santa Amélia Tô descendo Tô descendo Pra explorar Só um pouquinho Aqui em volta Ó, descendo Ó, descendo A Santa Amélia Ó, que legal Já tem a Rapunza, né? Gente, a visão Ela é bonita Sabia? Vou descer mais um pouquinho Vamos ver até onde eu vou Ó, virei aqui À esquerda Ó, o ônibus Ali tem um ponto Esse é o Que a gente tem que pegar Pra voltar pro terminal Lá pra Pra estação Ele vai Ele volta como Terminal Pinheiros Vamos até o ponto Ó, pra quem Vem pra cá Ali você desce Anda um pouquinho Ali na frente Vira a direita Sobe E pra quem Tá indo Lá pra Metrô Butantã Pinheiros É aqui, ó Só que a gente Não vai de ônibus, tá? Só pra mostrar Ó Ó, tem pra Lapa E o terminal Pinheiros Ó, tem pra Lapa E o terminal Pinheiros Ó, continuando a rua Tem ônibus intermunicipal também Esse aqui vai pro centro de Osasco Tem o pet shop Maravilhoso Eu vou seguir aqui Ó, o ônibus que vai pra Lapa Não, muito longe Ó, que legal Além do menor preço Aqui você encontra a qualidade Pra fazer aquele churrasquinho Ó Saindo desse açougue poderoso Já passa no Avelino Hortifruti, Casa do Norte E já vai ali, ó Na fábrica de sorvetes Tem essa floricultura Olha que bonitinho Que lindo Olha As suculentas que eu amo Quem for meu amigo Vai ganhar Presentes, hein E suculenta tá na lista Ó, gente Não sei se dá pra ver Mas aqui é o limite de município Osasco São Paulo E ali tem o portal Olha, gente Aqui tem o que? O restaurante Pizzaria Tem ali uma clínica veterinária É importante Madrogaria Madrogaria Caminhão Ó, Nova Esfirra Restaurante Lachonete, ó Um outro açougue Da vila Muito bom Ó, pra quem pergunta Aqui É a divisa com Osasco A gente não mora em Osasco Ou Vai morar, né? Ó, que legal Lopes Supermercado Um Um local aqui De descontração Pessoas sem máscara E tal A paróquia Ó, pra quem precisa Dá pra vir a pé Aqui na Itaú Ali tem o Bradesco Ó, tem a caixa Aqui também Bradesco E mais algumas coisas Pra lá, ó Tem uma ótica Também ali, ó A gente vai agora Aqui na padoca do Chico Comer alguma coisa Eu Estou finalizando por aqui A minha percepção É de que É legal Eu gostei Então do empreendimento Até aqui Nessa parte Que a gente tá Dez minutinhos andando Muito rápido Não tem muita coisa Então Alguns vídeos eu vi As pessoas falando Tinha milhares de coisas Não, não tem muita coisa não Mas o que tem É o básico Assim Pra que você possa Fazer O seu dia Tá bom? Espero que tenha gostado Se você gostou Curta e compartilha Ajuda a gente A crescer o canal Fica bem Até o próximo vídeo Bem juntos Tchau